Oi gente, bom dia! Bom dia a todo mundo, bom dia a todos os brasileiros, gente! Bom dia aos portugueses também, bom dia para os angolanos, bom dia para aqueles que falam português, né gente? Pois é, nós estamos aqui hoje mais uma vez para fazer o nosso vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês. Não, não vou ensinar não, vou mostrar para vocês como eu faço para trocar o substrato dos Pafiopedino ou melhor, gente, os sapatinhos para os brasileiros são sapatinhos, né? Então, vou mostrar para vocês. Gente, eu comprei cinco plantas do Jaquiel Orquiflora, né, na Bélgica, eles me mandaram pelo correio, mas eu não resisti a abrir a caixa antes, por quê? Porque eu queria que as plantas se adaptassem aqui bem antes de eu trocar o substrato, porque como eu falei para vocês, eu só troco o substrato da planta depois de no mínimo quatro a cinco dias que elas estão no meio, no ambiente, no novo ambiente ela vai estar, né? Então, eu abri rápido porque eu queria fazer o vídeo com vocês, trocando o substrato, mas eu não pude fazer o vídeo abrindo a caixa, mas em todo caso foram cinco plantas, cinco sapatinhos que eu comprei. No primeiro vídeo eu fiz em francês, um vídeo em francês, trocando o substrato dos sapatinhos, né? De dois sapatinhos, agora eu vou fazer de dois sapatinhos com vocês. E esses sapatinhos eu comprei, gente, eu comprei cinco plantas sem nome, né, com nome indefinido. Na realidade, elas são plantas que não têm nome, porque eles perderam os nomes, então por isso eles decidiram de vender por um preço favorável, um preço bom, pelo fato que elas não têm nome, mas no momento que ela dá a flor, você vai descobrir qual o nome e você mesmo colocará o nome, porque é fácil de descobrir, né, gente? Com o Google a gente sempre descobre, né, quando tem a flor a gente sabe o que é. Então, para mim foi super interessante, eu prefiro a surpresa da flor que vai vir e ir por um preço bem baratinho, né, do que com pagar caro com a planta, né, a gente faz sempre economia de algum jeito, já é a realidade, eu tento sempre fazer economia e ter bastante plantia. Então, eu quis fazer essa, comprar e ver, ter a surpresa da flor. Gente, e vamos trocar substrato juntos agora. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, certo? Mas antes de mais nada, gente, deixa aquele joinha que ajuda tanto o canal, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos de vocês e não se esqueça de inscrever no canal, gente, vai ajudar muito o canal. Se você puder deixar o joinha de vocês, quanto mais joinha vocês deixam, mais o YouTube divulga o canal, mais o YouTube mostra para outras pessoas e isso faz crescer mais rápido o canal, certo? Então, vou contar com a ajuda de vocês, gente. Eu tenho a impressão que tem muito europeu no canal, mas brasileiro nós estamos tendo poucos e eu gostaria de ter bastante brasileiro, gente. Afinal de contas, brasileiro são gente forte, né, que se une. Então, une a mim também e vamos crescer o canal, não é verdade? Bom, gente, vamos começar? Para começar, eu vou começar tirando, né, o substrato, eu vou puxar a mesa um pouquinho mais para cá, para que vocês possam ver melhor, certo? Olha só. Então, nós vamos tirar, né, o substrato. Olha, gente, eu não uso esse potinho, eu uso o potinho transparente, né, eu vou mostrar para vocês. Olha, vocês tiram as folhas secas, né, que estão ali, joga fora. O substrato que está na planta, gente, é um substrato muito bom, funciona muito bem, vocês podem perceber, eu vou pôr bem pertinho para vocês ver, né, olha a raiz delas, tá vendo? Estão maravilhosas nesse substrato. Porém, aqui dentro não funciona esse substrato, gente, para mim não funciona. Para eles lá, que é uma estufa, é uma estufa de vidro, de todos os quatro cantos, né, é bastante luz, tem uma irrigação que vem de cima, a água cai de cima, bastante água, né, então, é totalmente diferente daqui, então, para mim, não funciona, para eles dá perfeitamente. Gente, olha, tem gente que costuma lavar as raízes, eu não lavo as raízes, gente, eu apenas deixo ela molhada na hora de trocar o substrato. Pronto, igual ela está aqui, eu dei água, tem alguns minutos que eu dei água aqui, então, está molhada. Mas, eu não lavo a raízes, por que eu não lavo a raízes? Porque eu não acho necessário isso, certo? Então, tiro o substrato, como vocês viram, vou pôr aqui embaixo, e eu vou pegar o potinho transparente. Gente, o substrato que eu uso para o sapatinho, eu, particularmente, gente, eu estou falando eu, porque aqui funciona perfeitamente, então, isso não quer dizer que vocês vão fazer o mesmo, mas vocês podem ver o que adapta no ambiente aí de vocês, certo? Eu uso, é uma mistura, certo? Vou mostrar para vocês, gente, pertinho, olha só. É uma mistura de esfagno per litro, Não, umas espumazinhas, gente, aquelas espumazinhas que a gente usa para a vasilha, eles usam isso para fazer travesseiro, né? Aqui vende nas lojas de plantas, vende para poder colocar nas plantas, nas plantas, nas orquídeas. Então, você compra aquilo, mistura, você mistura, então, a casca de pinos, né, casca de árvore, vocês colocam a, como é que fala? Gente, a casca de pinos, perlita, a espumazinha e o esfagno, são quatro substratos juntos, gente, e você coloca o sapatinho dentro, ó, você não precisa empurrar o sapatinho, você põe do jeitinho que ele saiu, ó, aí você pôs ele assim, sem empurrar, você põe e você vai batendo, ó, certo? Você vai pôndo aqui e batendo. Gente, essa mistura de substrato, você encontra na Europa, em qualquer loja, né, de orquídeas que você encontra. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui a gente encontra essa mistura para todos os sapatinhos, né, e se adapta muito bem, olha só. E está pronto o primeiro sapatinho, gente, olha só, quando você bate, o substrato cai entre as raízes sem precisar de empurrá-lo, de forçar muito. E olha só, ela está super estável, né, e ficou perfeita, gente. Eu vou colocar ela aqui no meio das outras, assim, né, e vou pegar uma outra para a gente trocar. Olha só, vou fazer mais uma com vocês. Bom, mas ainda tem esse aqui. Olha só, essa daqui, pelo que eu estou vendo aqui, ela está com o mesmo substrato. Deixa eu ver. Ah, não, ela está com o mesmo que as outras também. Olha só. Pode ver que a raiz está muito boa. Você conhece quando a raiz está boa? Por essa pontinha aí, está vendo a pontinha amarelinha, gente? Olha só, essa pontinha amarelinha aqui significa que a raiz está super saudável. Então, quer dizer que o substrato deles é muito bom para eles. Para mim, infelizmente, não funciona. Então, eu tiro, né, todo o substrato. Gente, não é porque não dá certo na minha casa que vai dar certo na de vocês, ou que não dá certo na minha, não dá certo. Então, vocês têm que, vocês mesmos que têm que olhar o que é que adapta no ambiente de vocês, né? Mas, vocês podem também tentar o que eu uso aqui, porque o que eu uso aqui é que é muito bom, realmente. Ó, um pouquinho, não é muito, tá vendo? Vocês colocam a planta. Gente, a planta tem que ser o sapatinho, ele tem que estar no meio do pote. Por quê? Porque ele é uma planta que ele vai dar novas plantas em volta, em qualquer lugar, em volta. Ele não é o acatlé que vai dando sempre numa única direção, certo? Então, você tem que pôr ela no meio do pote para que ela possa dar outras, né, outras brotações. Como essa daqui já tem uma pequena brotação, então, eu tenho que, e eu não posso tampar, quando você vê que ela já tem uma nova brotação, você não pode tampar completamente a nova brotação. Ela tem que deixar um pouquinho de luz na raiz, né, na brotação. e pronto, ela já está pronta. A brotação está muito pequenininha aqui, gente, não dá para vocês verem, mas ela tem uma brotação nova aí. Então, pronto, já está pronto. É super rápido, é super prático, super rápido. E aí, a planta está linda. Eu não sei o que vai ser essa daqui, mas eu tenho a impressão que ela vai ser uma muito bonita. Eu acho que vai ser daquela que dá no mínimo umas cinco flores em uma única haste, gente. e o dia que ela estiver em flora, eu vou mostrar para vocês, com certeza. Eu vou colocar ela na minha, ela tem que ser da mesa, gente, e vou aproveitar para dar um aviso para vocês. Uma coisa bem interessante, gente. Para vocês que moram na Europa, já que a flora está vendendo, está praticamente liquidando uma certa quantidade de plantas, eles querem eliminar a quantidade de plantas que eles têm. Então, eles estão fazendo uma promoção, a seguinte promoção, ao comprar dez plantas, você terá diretamente cinco por cento de redução na compra de dez plantas, gente. Já que a flora tem uma grande quantidade de burbofilo, vários tipos de burbofilo, tem anguloa, tem angulocasta, é a maior quantidade. Ceologine, também eles têm bastante. Bom, o melhor é vocês visitarem o site. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o site do Jaquiel Arquiflora e vocês podem visitar e olhar. Para quem mora na Europa, eles mandam pelo correio, gente. Na Europa, para o Brasil, para a América Latina, eles não fazem. Mas para a Europa, quem mora na Europa, é super interessante, vocês podem encomendar e eles vão te mandar. Qualquer lugar da Europa que vocês tiverem, eles mandam. Certo? Agora, se vocês quiserem ir diretamente lá, no Jaquiel Arquiflora, na Bélgica, e visitar, vocês poderão comprar lá. Na hora da compra de 10 plantas, você já tem o 5% de redução. Isso é muito interessante. Gente, eu achei super interessante mesmo, principalmente para mim que adoro plantas, né? Eu encomendo e eles mandam para mim e eu já coloco aqui, né? Então, fica aí, gente, o aviso. Eles me mandaram um e-mail, né? Foi através de um e-mail que eles me mandaram avisando, dando esse aviso para mim que se a casa me interessar, eu posso encontrar porque tem essa promoção agora. Então, e eu já estou passando para vocês que moram na Europa e que gostam de orquíde e querem colecionar, vocês podem comprar dessa forma, gente. Na compra de 10 plantas, 5% de redução, gente. Eles querem diminuir o máximo a quantidade de plantas. Então, está aí a notícia maravilhosa para aqueles que moram na Europa, gente. É uma pena que você, para aqueles que moram no Brasil, não podem comprar, né? Porque, infelizmente, eles não mandam para a América Latina, eles só mandam, só, é, mandam plantas para a Europa, só vendem mesmo para a Europa, bom? Mas, aí, a notícia que eu queria dar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do, do, da minha, da minha forma de trocar o substrato, né? E que vocês possam compartilhar com os amigos de vocês e deixar o joinha de vocês, gente. E a gente se vê de novo no próximo vídeo na semana que vem, tá bom? Um grande abraço e até lá!